Vamos reiniciar então, pedimos mais uma vez desculpas a todos, a internet às vezes nos entrega umas peças, mas estamos dispostos a bem fazer, bem dirigir as palavras a vocês. Boa noite a todos, primeiramente pedimos que todos continuem nas suas casas, cuidando da saúde, enquanto a pandemia perdurar e todos não tiverem condições de se reencontrar. As nossas palestras continuam online todas as quartas e sextas-feiras às 20h e nos domingos às 10h. O atendimento fraterno continua online também, para ser adicionado o telefone 14981336468 e os nossos irmãos compreendam menos ouvir atentamente tudo que vocês estão lá a nos dizer. Estamos iniciando um grupo de estudo, Maria de Nazaré, tratando de autoconhecimento, reforma íntima e espiritualidade. todas as suas casas feitas, início às 19h e 20h até às 20h e 50h. Iniciou hoje ainda algumas vargas com a Fabiana ao contato no 991326853. A campanha de arregulação de alimentos, vocês podem doar cestas básicas, mantimentos, leite e itens de higiene. Pode ser a acessão fechada ou também itens individuais, se acorde com a possibilidade de cada um. Mais informações para a Márcia no 988129492. Toda ajuda é benefita. O bazar beneficente, com nota masculino e feminino. Preço único de R$ 5,00. Atendimento às quartas-feiras, das 14h às 17h. E alçando-os para as 9h às 12h. Aqui lá, na Portinha, no CIFS, na Rua Confidência, 4h12. E também aceitamos doações de roupas, vestuários, cintos, bolsas, tanto infantil como adulto. Esses eram os recados de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Para bem dirigirmos as palavras hoje, vou iniciar com o Pai Nosso, para que todos sintam-se bem harmonizados, para bem recebermos as palavras que serão proferidas hoje. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso rima. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como noção. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas alvenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas devrai-nos de todos os nomes, hoje e todo o sempre. Hoje, o tema escolhido por mim, influenciadores nossos de cada dia. Primeiramente, eu vou ler uma mensagem recebida nesta casa. O trabalho eu deveria ter digitado e já colocado nos grupos, mas ainda não. Sobrou o tempo. Um acróstico Pai Nosso. Portanto, as perguntas cujas respostas ainda desconhecemos nessa imensidão do cosmos, são exatas, nas proporções que deixamos o Supremo em nós habitar. São simples os mecanismos, sendo necessário somente deixar penetrar. O silêncio de Deus a nos usurrar. Deixe a harmonia fluir. Não hesite. Faça surgir somente o que deve ser feito. Ser paciente e não se preocupar com o defeito que há em todos. Nenhum privilégio há. Repito, nenhum privilégio há. Somente o trabalho a ser feito. Este, ninguém poderá negar. Ou negar-se-á a si mesmo. Contra a producente seria tanto trabalho já executado, não ser vivalizado por não mais acreditar. Acreditem, quando um vinda, outro haverá. E a missão se torna ainda mais linda, não constante executar. Vejo que antes não via, sei o que antes não sabia. No entanto, percebo que meu maior erro seria estacionar no conhecimento. Sem antes ter na bagagem, foi imprescindível que seria nada mais, nada menos que poder tocar intangível, no qual todas as dores desaparecerão. Todas as buscas no passado ficarão e todos os seres serem realmente reconhecidos como verdadeiros irmãos. E, por fim, os obstáculos, nada mais serão que simples experiências necessárias à evolução. Hoje, finalizando o meu verbal, para me falar para vocês, surgiu-me uma seguinte questão. Hoje, eu ia falar das influências nossas, os influenciadores. E uma pessoa chegou dizendo que o filho está vendo uma mulher. E o que poderia ser feito? Sabendo que sou praticante aqui na Casa Espírita, embora ela seja de outra denominação, me procurou querendo um auxílio. Eu disse que iríamos fazer uma curação, pedir luz ao ser que estava se manifestando para o filho, que bem o direcionasse e que ele também tivesse o entendimento para estar em harmonia com os espíritos que de nós se aproximam. Assim, como o pai dele desencarnou há pouco tempo, questão de dias, as influências, as nossas mediunidades ficam mais suscetíveis a experiências desse tipo. Muitas vezes, as pessoas não compreendem bem ou não têm a vivência de como lidar com tais situações. Ela me perguntou se poderia ser o pai, embora uma presença feminina estava se manifestando. Então, não é ainda evidência de que seja, mas o ideal seria mantermos calmos e em prece para que seja solucionado o mais rápido possível. E assim fizemos uma presença feminina. E assim fizemos uma prece, modificamos uma água e espero que tanto o menino quanto o espírito que estava se aproximando encontrem-se bem, não influenciando negativamente nenhum nem o outro. Influência oculta dos espíritos. A pergunta 459 do livro dos espíritos diz o seguinte. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Resposta. Neste caso, sua influência é maior do que pensais, pois muitas vezes são eles que nos dirigem. Os espíritos superiores foram muito felizes quando deram essa resposta à pergunta formulada pelo nosso sábio Kardec. Se observarmos atentamente os fatos, chegamos à conclusão de evidência do ensinamento. Sim, meus amigos, somos influenciados pelos espíritos. Somos, ainda, aprendizes que se deixam balançar pelos ventos da espiritualidade. Conforme a nossa posição e conforme também a nossa evolução, nós podemos ser balançados para o mal ou para o bem. Quando ainda jovem, como advogado de júri em Catanduva, tive a oportunidade de defender um réu que havia cometido um crime de homicídio. Antes de defender-lhe em plenário, disse-me o mesmo que só se lembrava do momento em que havia iniciado a discussão com seu desaberto. Mas, depois, não viu mais nada. Ficou cego e não se lembrava de mais nada. Só tomou conhecimento de que havia cometido um crime de homicídio quando se encontrava longe do local da cena delituosa. Eis aí um caso típico da privação dos sentidos, quando os espíritos menos felizes se aproveitam das brechas que são apresentadas a eles e jogam os seres humanos uns contra os outros. No livro Caravana de Luz, pelo espírito de Everilda Batista, psicografia de Robson Pinheiro Santos, o espírito nos diz de forma simples e objetiva, mostrando-nos claramente a sua visão espiritual da nossa crosta. No capítulo 11, Everilda, na sua linguagem simples, como humilde observadora, apresenta-nos um quadro deslumbrante dentro da sua observação espiritual. Ficciando os olhos, pudemos observar como os encarnados, apressados, se locomoviam de um lado para outro no vai e vem das atividades de uma cidade grande. Alguns iam para o trabalho, outros para casa e outros se dirigiam, talvez, a alguma atividade de lazer ou, quem sabe, perangulavam por aí, sem objetivo definido, como muito gosto de fazer também. O interessante é que, do nosso lado, igualmente, uma verdadeira multidão de espíritos se misturava com a população encarnada, formando um turbilhão de seres, de almas que conviviam no mesmo ambiente, muitos dos quais, no plano físico, sem suspeitar da existência desta outra população, Cujo número excedia e muito o da população encarnada. Continua nos esclarecendo o espírito da nossa irmã Everilda Batista. Observamos mais atentamente e vimos espíritos que se apegavam a certos encarnados de forma tão íntima que era comum ver-se entre eles, desencarnados e encarnados, uma espécie de vírus, que se assemelham à visão espiritual, ligando as mentes que se sintonizavam. Vi que, quando o encarnado andava e em sua frente havia algum desencarnado, aquele literalmente atravessava o desencarnado, que não lhe causava nenhum obstáculo. Já observamos isso no filme Ghost. Os próprios espíritos, não todos, ao passarem onde havia algum objeto material, atravessavam-no como se nada houvesse. Nestas circunstâncias, com base neste depoimento do espírito de Everilda, que não destoa dos princípios da nossa doutrina, podemos concluir que nós, encarnados e os nossos amigos desencarnados, convivemos em um mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. Por estarmos ainda, revestidos de uma matéria mais densa, com os nossos sentidos limitados, por cinco acanhadas janelinhas, não podemos perceber a outra dimensão da vida que se cruza com a nossa própria, e que é tão real como a luz dos astros. As cinco acanhadas janelinhas são os nossos sentidos. Aseguramos ainda mais, nossa irmã Everilda, agora, como desencarnada, assombra a minha visão de tal magnitude, uma população invisível aos olhos dos humanos encarnados, perambula no meio deles, sem que estes, em sua maioria esmagadora, se conscientizem de que estão sendo influenciados. Meus amigos, diante dessa observação, nós devemos nos convencer de que somos influenciados pelos espíritos, muitas vezes. Mas também nós sabemos que uma casa limpa, sem poluição, sem os miasmas dos vícios e dos males, só poderá atrair bons inquilinos. Os bons espíritos, por certo, procurarão a nossa casa, o nosso corpo, se ela oferecer boas condições de habitabilidade. E assim sendo, haverão de nos influenciar sempre e somente para a prática das boas ações. O espírito influenciador, segundo o espiritismo, é um espírito que se ocupa temporariamente de causar transtornos e prejudicar a vida das pessoas, se ele está voltado ao mal, desde que as pessoas se encontrem em sintonia com o influenciador. Diz-lhe, temporariamente, pois todo espírito influenciador acaba, mais cedo ou mais tarde, concluindo que o maior prejudicado com a influência é ele mesmo, uma vez que, enquanto estiver exclusivamente dedicado a prejudicar alguém, estará estagnado no seu caminho evolutivo. serve só para os espíritos que influenciam negativamente os outros, os encarnados? Não, serve também para os encarnados que tentam influenciar negativamente os outros encarnados, causando-lhe algum mal. Muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por indução ao erro. Quem influencia o outro, geralmente trata-se de um que julga ter sido intensamente prejudicado por esse outro, nesta ou em outras encarnações, buscando, na influência, vingar-se daquele que julga tê-lo prejudicado. Muitas vezes, também, os encarnados tentam prejudicar um outro encarnado por uma outra situação, acreditar que tenha sido prejudicado. Não sabe quantos débitos tinha e nem quantos ainda está causando ao tentar prejudicar. Nem sempre consegue. Imposto. É um termo popular entre as religiões afro-brasileiras, referindo-se à interferência de egundos, os mortos, causando doenças, parefícios, dores. Na doutrina espírita, não existe uma estratégia definitiva para os casos de influência, pois são muitos os fatores envolvidos neste processo, e pode também ser confundido com o exorcismo em algumas outras práticas. Na sua maioria, o doutrinamento de almas influenciadoras e com mais intenções dá-se através da exemplificação. As palavras dizem o modelo, mas os exemplos arrastam. Desta forma, busca-se desvencilhar os laços de ódio e vingança através de ensinamentos que abordem questões como a caridade, o amor, o perdão, a moral e a compaixão entre todos os seres vivos, melhorando, assim, segundo a literatura espírita, o padrão vibratório tanto do influenciador quanto do influenciado. vamos voltar lá nas questões dos encarnados e prejudicando qual o remédio nós devemos tomar para minimizar esse problema por ação por aquele irmão que está sendo, às vezes, muitas vezes, influenciado, aceitando a influência para vir nos prejudicar. Segundo o livro dos médios, no número das dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é necessário colocar a da influência em primeira linha. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não nos escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. A influência apresenta características diversas que precisamos distribuir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra influência é, portanto, um termo genérico, pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a invoência simples, a fascinação e a subjulgação. segundo o livro dos médiuns, na questão 245, os motivos da influência variam segundo o caráter do espírito. Às vezes, é a prática de uma vingança contra uma pessoa que uma magoou a sua vida ou numa existência anterior. Frequentemente, é apenas o desejo de fazer o mal, pois, como sofre, deseja fazer os outros sofrerem também, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. A impaciência das vítimas também flui, porque ele vê atingido o seu objetivo enquanto a paciência acaba por cansado. Ao se irritar, mostrando-se zangado, a vítima faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos agem, às vezes, pelo ódio que lhes desperta a inveja do bem e é por isso que lançam a sua maldade sobre as criaturas honestas. Ainda no livro dos médios, na explicação 243, reconhece-se a influência pelas seguintes características. Primeira, insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não, o médium pela escrita, pela audição, pela tiptologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. A segunda, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Terceiro, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. quinto, aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo ou ajudá-lo. Sexto, levar a mal a crítica das comunicações que recebem. necessidade incessante e inoportuna de escrever é o sétimo. O oitavo, qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar sem querer. Nuno, ruídos e transtornos em redor do médium causados por ele ou tendo-o por algo. Não tendo sido os médiums nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médiums e sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, é evidente que sempre exerceram sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. Seria erróneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Essa influência pode ocorrer mesmo se a pessoa não acreditar em espíritos ou em vida após a morte, pois esta se dá de acordo com as atitudes do indivíduo, sejam elas boas ou más. Portanto, orar e vigiar nossos pensamentos são muito importantes para evitar as influências negativas de espíritos menos evoluídos e abrir uma sintonia boa com o nosso mentor espiritual e as falanges do bem. Procurar ajuda espiritual em um centro ou mesmo em sua religião para os que são apenas simpatizantes da doutrina espírita, mas são de outras religiões é outro fator importante. Onde quer que busquemos Deus no amor ao próximo e principalmente onde encontramos conforto e uma força para a nossa fé em Cristo na busca da verdadeira idade, Deus se fará presente. A influência configura-se toda vez que alguém encarnado ou desencarnado exerce sobre o outro constrição, tensão mental negativa por motivos vários através de simples sugestão, a indução, instigando, estimulando, coação, obrigando, forçando, constrangendo, tentando dominar, repetindo várias vezes ou aqui na terra ou no plano espiritual interior. As influências são classificadas da seguinte forma, influência simples, ela não altera as faculdades mentais, age devagar, de modo insidioso, traiçoeiro, vaginando a resistência moral do perseguido, produz tristeza e desânimo, o pessimismo instala-se na pessoa, produz, em consequência, reações neuróticas, de fuga, fobias e tiques, muitas vezes ficando recuso. Consequência, o clima resultante da quebra vinculatória, levará a vítima cada vez mais a tornar-se vulnerável, com a possibilidade de ligar-se ainda a outros elementos espirituais de baixa categoria, abrindo uma sequência de incidentes, assaltos, brigas, confusões e até acidentes lamentáveis, como o caso que nós vimos na história do júri. Nas vias públicas, permanecem bantos de espíritos desclassificados, querendo, a toda hora, fazer os desmandos, valendo-se dos afins encarnados ou de pessoas invigilantes, aquelas que não oram ou fogem das orações. Geralmente, as pessoas sob a influência já desistiram da prece, porque o desânimo lhes invade o íntimo. Falta-lhes a fé. Nesse estado, ao começarem as suas curativas, são praticamente assaltadas pelos perseguidores, que procuram, de qualquer forma, os impedir de orar. muitos falam que eu tento fazer oração, mas venho outros pensamentos, eu não consigo desviar e venho alguém me chamar nesses momentos que nós devemos persistir, nos concentrarmos na espiritualidade, pensarmos em Deus, nos bons espíritos, em Jesus, nos santos, aqueles a quem nós acreditamos que podem nos ajudar, nos nossos anjos guardiões, nos anjos de guarda, nos nossos proibões, como queiram nos denominar, mas, nesses momentos, nós precisamos recorrer a eles para bem fazermos os da prece e não esmorecermos. porque tantos desativos na terra ainda é lugar de espíritos inferiores, ao desencarnar, continuamos os mesmos, portanto, permanecendo no estágio anterior, desse modo, continuarão a prejudicarem. Assim, acontecem as influências. Uma vez, ouvindo uma palestra, o filho perguntou ao palestrante espírita se o pai estava bem espiritualmente, se ele estava num bom local, se ele tinha se dirigido a um bom local. o palestrante mediu as palavras, sabia das procedências do desencarnado, vivendo nos vícios, nas intrigas, fazendo verdadeiras desavenças aos que o rodeavam. Perguntou ao filho, enquanto encarnado, ele vivia bem, vivia na prática do bem, vivia preocupando-se com os que estavam ao seu redor, procurando ajudá-los, vivia fazendo as orações, procurava harmonizar-se com os que estavam ao seu redor, o filho, muito triste, respondeu, não precisa me dizer mais nada, eu sei que hoje ele não está em um bom lugar, mas o que eu posso fazer então por ele? O que você está fazendo? As orações, intercedendo por ele para que ele possa se melhorar, no momento ainda ele não está no bom local e não vai, porque a vibração dele não está permitindo ainda aquele lado, mas nada impede que ele ainda consiga esse estágio. Esse quadro atual será modificado pela moralização do ser humano. De um modo resumido, as perturbações espirituais poderiam ser classificadas em três graus, em razão de sua intensidade. No primeiro grau, colocaremos os envolvimentos considerados leves, como efeitos também leves sobre os indivíduos. No segundo grau, colocaríamos os envolvimentos mais acentuados, com efeitos mais penetrantes, com perturbações consideradas graves sobre as pessoas. No terceiro grau, situaríamos os envolvimentos profundos, com efeitos mais graves sobre as criaturas, sem que estas possam, por si próprias, sair dessas situações. vamos falar também da auto-influência. O homem, não raramente, é influenciador de si mesmo, porém, bem poucos admitem que estão causando esses males. Fazer o Evangelho angular é uma boa forma de se evitar receber influências negativas. só no lar, ou no trânsito, fazer uma oração, no local de trabalho, também ajuda, percebe-se que o ambiente não está muito agradável, uma prece para aquele local, as energias vão se modificar. A sua presença passiva ao trabalho não será suficiente, presente. É preciso que se encarem aqui, com muita reflexão, que muito dificilmente poderíamos conseguir de pronto o afastamento de influenciadores. Muitos deles podem estar irredutíveis no seu propósito de perturbar, e não será com a ação de alguns minutos que iremos devolvê-los de suas intenções. Outros estão atuando há tanto tempo, quadruvados, às vezes, por legiões de comparsas que sequer pensam em ouvir o que lhe está sendo pregado. Outros, mas, pela lei do karma, julgam-se no direito de cobrar dívidas, nada os demorrendo do propósito. Auto influência, aquela influência maléfica da alma sobre si mesma, causando a si própria a sua opressora. Há um verdadeiro campo de batalha em seu mundo interior, provocando alterações de comportamento físico, emocional e mental. ao pensar através de seu centro mental, a pessoa irradia vibrações ou ondas que se propagam ao seu derredor. A mente emite e, ao mesmo tempo, capta qualquer onda energética que a atinja, desde que esteja vibrando na mesma sintonia espiritual de outra fonte emissora. Cada pessoa atrai os reflexos de si mesma e, por onde passa, entra em comunhão com a matéria mental alheia, exteriorizando o seu melhor lado ou mesmo criando perturbação ou desajustamento. em síntese, somos nós mesmos que ligamos ou desligamos o fio condutor de nossos sentimentos e pensamentos. A projeção mental se vincula, se perpetua e se justapõe ou se desata, se distancia e se inibe, dependendo da força, da determinação e do grau de conhecimento, isto é, do potencial evolutivo do indivíduo. Desta forma, as almas em desarmonia íntima são semelhantes ao imã, atraem para si forças destrutivas que lhes assinalam o âmão, projetando teias enfermiças através de sua atmosfera psíquica ou de sua aura doentia. Geralmente, a auto-influência vem acompanhada de sentimentos de culpa, de auto-censura, de recriminação, de complexos de inferioridade e de irresponsabilidades pelo próprio destino. Esses sentimentos desagradáveis resultam incondicionalmente de ideias ou crenças inadequadas e inconscientes que distorcem o real significado de bondade, de pureza, de honestidade, de retidão, de evolução, de religiosidade e de outros tantos conceitos ou definições. A criatura passa a ser vítima do destino e tal é a apatia e passividade que a envolve e que ela se julga imperfeita e impotente, ignorando até a sua possibilidade de mudar ou de utilizar o seu livre arbítrio. Os altos influenciadores sentem-se tratados de forma injusta pela vida, ressaltando negativamente o modo de ser das pessoas, das coisas e de si mesmos. Nada está bom para elas. São facilmente influenciados e se asfixiam constantemente com as sujeiras do mundo. Por terem uma aura de negatividade atraem larvas astrais que desarranjam o seu reino interior. Aqueles que se encontram auto influenciados experimentam um modo de viver complicado ou embaraçado, sentem dificuldade de analisar, discernir e sentir a vida tal como ela é. A vida é bela desde que nós busquemos enxergá-la como tal. Se nós olharmos somente para a parede, sabendo que temos uma janela e ficarmos enxergá-la somente na parede, pouco veremos de bela ali, mesmo nas paredes pintadas, bem arrumadas, mas se olharmos pela janela, podemos ver um mundo melhor a nos rodear. Quanto mais ignoramos o processo das leis divinas, cultivando mágoa, culpa crítica, baixa estima, ilusão, dependência e outras tantas dores da alma, mais estaremos semeando farmas magnéticas no campo emotivo nosso, intoxicando por conta própria a nossa atividade mental. Para nos libertarmos das prisões da auto influência, é necessário exercitarmos a auto observação e aprendermos a testemunhar nossos próprios pensamentos, emoções, atos e atitudes. Mais ainda, é preciso desenvolver uma visão interior e não acusa nem julga, mas unicamente observa de maneira imparcial e objetiva, permitindo-nos conhecer a verdade tal como é. Além disso, é imprescindível aquietarmos-nos numa aceitação serena e honesta, admitindo o que somos e o que sentimos, sem jamais nos condenarmos ou punirmos. A auto aceitação nos facilita a conscientização de nossos desacertos e de nossa ignorância. E se essa conscientização for progressiva é constante, aí nós descobriremos dentro de nós as fontes que nos perturbam a existência e vamos eliminá-las, claro, com maior facilidade, assumindo a responsabilidade por nosso desequilíbrio. Responsabilidade total. Não passamos mais a atribuir a ação direta dos espíritos, todas as nossas contrariedades, que em geral são consequências da nossa própria orgulha ou imprevidência, nem lançar culpa em outros, na família, nas pessoas com quem convivemos, no chefe, no outro, em geral, nas existências do passado, ou as regras injustas da sociedade, por que eu, por que comigo? A rigor, aqui está o início da cura de toda a outra influência. O homem, não raramente, é o influenciador de si mesmo. porém, poucos admitem, difícil a gente falar, a gente está errado, mais fácil achar que a culpa é do outro. Alguns estados doentios e certas aberrações somos nós mesmos que jogamos sobre nós. Nós ficamos doentes por trazermos esses pensamentos a nós. O médico espírita disse-nos certa vez que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males para os pais não existem medicamentos eficazes e que não são tipicamente portadores de auto influência. Essas pessoas são cultivadoras de moléstias fantasmas, vivem voltadas para si mesmas, preocupando-se em excesso com a própria saúde, com a maidade ou se descuidando dela, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, fazendo tempestades em pingo de água, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão ao correr, gelando-se com ciúme, com inveja, com egoísmo, com orgulho, despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios. esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes que se aproveitam para se aproximarem, instalando-se assim o desequilíbrio pela influência. Numa situação, uma frequentadora de uma casa espírita, vamos chamá-la de Eva e vivia com dores nas pernas. Numa outra oportunidade, eu falo em que livre está essa passagem, reclamava, embora frequentadora acídua da casa, as dores não passavam, sempre doendo muito a perna e numa das sessões o espírito manifestou-se dizendo-se ser o alvo dessa situação porque na vida anterior ele cativo, um escravo, ficou acorrentado por dias privando-se de água e de comida, vindo a desencarnar naquela situação por culpa da nossa amiga Eva e simplesmente para ela se livrar desse problema, dessas dores na perna, que o senhor estava dando um troco lá também, não estava certo, mas era a maneira que ele encontrou de vingar-se entre aspas dela, era somente a Eva pedir perdão a ele e ela ficaria livre desse problema, ela por orgulho, por prepotência, por arrogância, disse que não o perdoava, frequentadora de todos os passos, de todas as anônomas, adquirindo-a o conhecimento que deve ser comum a todas as religiões dar um amor ao próximo, naquele momento ela não conseguiu e continuou tendo, passando por aquele problema até o seu desencarno, até o seu desencarno, difícil foi a vida dela, foi pela opção de não perdoar, de não dar, quem estava precisando naquele momento, devemos ser egoístas a esse ponto, por acharmos nos superiores, o irmão estava pedindo perdão por uma situação passada, pretérita, era tão simples resolver, mas ela arrastou um pouco mais essa corrente para uma próxima vida, portanto, para encerrar, precisamos pedir perdão constantemente pelos nossos atos, ações ou missões, mesmo que inconscientemente tenhamos praticado, e acima de tudo, temos a convicção de que nem todas as influências que recebemos são espirituais, às vezes somos nós mesmos que estamos nos auto influenciando, na maioria das vezes são elas geradas por nós mesmos, e assumirmos nossa parcela é a melhor contribuição que podemos dar a nós mesmos, que sejamos luz na vida dos que nos circundam, se não pudermos ser luz, que nós não apaguemos as luzes dos que nos rodeiam, e sequer sejamos sombras em sua jama, e para não perder o costume, teremos hoje o acróstico influenciadores, o importante seria a nós se nada afetasse em nossos dias, ficaríamos leves no tempo todo, levaríamos o nosso melhor a todo canto, unificados estaríamos como o que num encanto, entretanto, nem sempre é assim, nos caminhos encontramos desaventos, capazes de nos derrubar ou não, isso é, como percebemos os gestos, aceitamos ou ignoramos, enfim, deixar a contenda em outra mão, obriga-nos a nos sujeitar no ser, reféns das circunstâncias alheias a nossa. Elementar escura, seja do plano espiritual ou dos encarnados, somos nós que devemos optar por não sermos influenciados, que nós possamos fazer as nossas melhores escolhas, para que as influências sejam nossas ou os que nos circundam não nos apelem negativamente, possamos fazer realmente as melhores escolhas, não só para nós mesmos, mas para todos os que nos circundam, encarnados ou desencarnados, que os nossos pedidos sejam consulantes à vontade de Deus para fazermos bem o seu propósito. Vamos agora então para nossa segunda parte, fazemos a conexão com o mundo espiritual, aqueles que ainda não colocaram a água para a equipe espiritual flotipical, assim não passa, recebendo os bons fluidos de toda a equipe espiritual que irá visitar a todos os maus, que nós possamos nos conectar com os melhores propósitos, com as melhores energias vindas do alto, estejamos propensos à prática do bem em todas as circunstâncias dos nossos dias, que as influências que até hoje nós trouxemos, nós conseguimos juntar para perto de nós, sejam dissipadas pelos fluidos benéficos das equipes espirituais, não só em nós, no nosso corpo, como também nos lares, que todas essas energias sejam dissipadas e levadas onde não possam exercer nenhuma influência negativa sobre nenhuma criatura, sobre nenhuma pessoa, sobre nenhum espírito encarnado, sobre os desencarnados, que as nossas práticas estejam voltadas para o bem, dignas de serem apreciadas principalmente por nós mesmos, para que sejam sempre rodeados das melhores energias, bem-fazejas ao nosso espírito, assim nós pedimos com a oração que o Cristo nos ensinou, em agradecimento, também em conexão ao mundo espiritual. Vamos orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os mortos, assim seja. Peço também que permaneçam em oração, orem por todos aqueles que mais precisam nesse momento, as vítimas do vírus que está dissolando, a grande maioria, que todos possam ser protegidos na medida do possível, e aqueles que o forem, tenham um entendimento para partir em harmonia, e os que ficarem, também tenham um entendimento de que estes nossos irmãos precisam mais do que nunca das nossas orações, das nossas melhores vibrações, para que a harmonia se restabeleça, tanto aqui como lá. Assim que já o o o o o o o o o Obrigado.